Quer uma ajuda? Vai pelo escadinho. Ah, João Piro, João Piro, nada daquele jeito, pra você ver você, depois, você nadando, como eu te mostrei. Vai, nada, esticando o braço. João Pedro, João Pedro, João Pedro, João Pedro, João Pedro. João Pedro. João Pedro. Agora, você esqueceu uma coisa, faz a mesma coisa batendo a perna. Vai lá, tá certinho. Muito bem, muito bem, garotão.